No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez falando sobre Diego Ribas, o meia do Flamengo, que está cotado para jogar no Grêmio. Muitos portais, canais, jornalistas estão falando sobre Diego Ribas no Grêmio. O que que tem sobre Diego Ribas e se realmente seria uma boa opção ou não para o time do Grêmio. Antes de mais nada, quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês achariam de Diego Ribas para jogar no Grêmio. Diego Ribas, o meia, que já não está muito novo na verdade, está bem velho, é um jogador de 37 anos, já passou um pouco da sua validade, digamos assim. É um jogador que lá no Flamengo é muito criticado, é um jogador que não agrega mais valor nem ao próprio Flamengo. Mas aí vocês devem se perguntar, beleza, o Flamengo está jogando uma Série A, o Flamengo tem outros jogadores melhores, será que ele não caberia no Grêmio que está jogando na Série B? Galera, o que vocês acham do Benítez? O Benítez é mais novo que o Diego Ribas. Claro, é diferente, Diego Ribas e o Benítez, a qualidade técnica. Porém, a idade é uma grande diferença. Diego Ribas, 37. Benítez, 27. Quem pode entregar mais? É uma pergunta não muito fácil de responder, não muito fácil, porque o Benítez, por mais que seja novo, se lesiona muito, é pesado, não tem tanta qualidade que nem o Diego, não que o Benítez seja ruim, totalmente ruim. Ele tem bola no pé, mas Diego passou da verdade, dizem que é um paneleiro, dizem que é um jogador que já passou totalmente, já passou totalmente a sua fase. Mas e aí, ô Noteg, o que tem no Grêmio? O Grêmio quer ele. Então, foi muito discutido sobre isso e internamente foi sim analisado pelos dirigentes do Grêmio o nome de Diego Ribas. Porém, não passou pela avaliação, tá? Eles comentaram sobre, levaram o nome dele, mas falaram o seguinte. É um jogador de alto custo, que já está com mais de 37 anos, então não é um jogador importante para o Grêmio hoje, não é um jogador relevante para o Grêmio hoje. Mas o nome sim entrou em discussão. O contrato com o Diego vai até o final de dezembro, agora de 2022. A direção gremista não pretende fazer uma proposta. Então, Diego Ribas, esqueçam, não vai ser o jogador do Grêmio, tá? Luan, Luan é um nome que sim, está cotado, foi conversado também, ainda não tem nenhuma proposta oficial. Não tem proposta oficial. O que se diz internamente também é de que poderia agregar, se viesse por um valor bem mais abaixo, com contrato de produtividade. Coisas que eu já tinha falado no vídeo anterior. E o Luan agregaria mais do que o Diego. É isso que a gente tem para hoje. Beleza? Gurizada, comentem aí o que vocês acharam desse vídeo, se vocês discordam com a direção gremista, se vocês acham que realmente o Grêmio deveria apostar no Diego Ribas ou não. Vamos para um outro nome, porque o Diego realmente já passou da data de validade dele. Beleza? Os flamenguistas, inclusive, não gostam do Diego, tá? Eles querem ele fora do Flamengo. Grande abraço para vocês, deixa o like, te inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou, fui!